Oito anos depois E eu de novo no palante Eu queria contar Da forma mais real possível O que aconteceu comigo E aí pedi pra me colocar aqui E foi assim Saí da fazenda Tocando no rádio Chão de giz E fui em direção A reunião Que falava do valor da vida Sua atitude muda tudo E nessa Nesse momento A mais ou menos um quilômetro e meio Da fazenda Numa estrada simples Na vicinal Zé Cotrali Um caminhão Graneleiro Caçamba dupla Invadiu a minha pista Invadiu a minha pista E eu olhei Filho da puta Dei sinal Dei sinal de luz Dei sinal que ia Pra outra pista Fui pra outra pista Me deparei de frente com ele E puxei o volante Pela lateral Que era a única saída que eu tinha Fui pra estrada Fui pra estrada de terra Nessa eu passei Olhando cada pedacinho do caminhão Bem de perto Enquanto puxava o volante Na estrada de terra Subi no barranco Segurei o volante Com toda a força Tentando estabilizar O máximo que eu conseguia Mas tinha sido cortada Jambolão Do barranco E eu tava andando No barranco Segurei o volante Freio Mas o carro Já não respondia mais Mas com tanto De jambolão Que tinha embaixo Já tinha desacelerado Quando o carro Tava quase parando O barranco É cortado Por um outro barranco Que é a entrada Da fazenda E o carro capotou Eu continuei Segurando o volante A única coisa Que eu lembro Morri Quando eu botei O braço No rosto O carro capotou Pro lado esquerdo A coluna do carro Bateu Na minha cabeça Um trauma Tinha um craniano Frontal direito Na porrada Fui jogada Fui jogada pro lado Quando me encontraram O carro tava em pé Em cima da pista Bonitinho Bem no meio Da pista Ele voltou Mais um teste De vida E eu Com muita dor Jogada no banco Do passageiro E foi assim Que me encontraram Foi assim Que me socorreram E anjos Apareceram Nesse momento Pra me dar mais Uma chance Claro que foi Deus E todas as pessoas Que estavam ali Envolvidas Foi assim Eu só sei Que foi assim E eu tô aqui hoje Contando essa história Mais de uma vez Mais de uma vez